Quanto você perde de suor durante a corrida? Você sabe? Essa talvez seja a maior curiosidade de todos os corredores. Eu vou te mostrar um teste que vai explicar isso a partir de agora. Fala, corredores, tudo bem? Nessa minha passagem por São Paulo, não podia deixar de conhecer aqui, olha o stand da Gatorade que está montado no Parque de Ibirapuera. É um stand móvel de um serviço muito bacana, teste de suor. Você já fez esse teste alguma vez? Quem me conhece sabe que eu não suro, eu derreto. Então vamos conhecer um pouquinho e saber o que funciona esse teste, para que é esse teste. Pessoal, bom dia, bom dia. Luciano, me explica para nós aí como é que funciona, é de comer, de passar no cabelo, o que é isso aí? Estou vendo os adesivos aqui, olha. Então nós vamos colocar esse adesivo no antebraço esquerdo e durante a sua corrida ele vai coletar o teu suor e a concentração de sódio no suor. Aí quando você terminar, você volta, a gente vai escanear, fazer a leitura e dar o resultado para você. Vai doer? Não, vai doer as tuas pernas quando você correr. E aí tem que correr no mínimo quanto tempo, no máximo quanto tempo? O adesivo, o protocolo dele é de 30 minutos a 2 horas. Então beleza. Com uma intensidade de média a moderada, de moderada a alta. Estamos gravando esse vídeo pré-maratona de São Paulo, então não vou fazer muito esforço. Vou correr 30 minutinhos e já volto. Então vamos colar o adesivo, vamos correr e daqui a pouco eu te mostro todos os detalhes desse teste. Vamos lá? Adesivo colado, agora é comigo. Vai lá. Já foi um quilômetro, hein? Já foi um quilômetro. Vamos dar um pouquinho menos de 5 para não gastar muito. Só o suficiente para suar e fazer o teste. E já, ó, suando. Já foram 2K aí, ó. Sigo suando muito. É. Vamos lá, vamos lá, fazer esse teste. Estou muito curioso para saber. Porque para quem me conhece, sabe aí que em vários treinos, longos ou provas, eu fico branco de sal. Então quero saber quanto tem que repor, se é normal. Já, já nós vamos descobrir. Bora correr. Vou mostrar para vocês, ó. 15 minutos de treino. Estava fazendo aí a 5 e 40. Quase 3K já. Olha que doideiro. O adesivo já vai começando a preencher. Estava todo branco, né? Essa parte laranja aí, ó. Ela vai... A barrinha vai subindo. A medida que o tempo vai passando. E eu vou suando, ó. Suando pouco, né? Olha aí. Olha que bacana. O tempo que eu estou falando com vocês, ó. Já subiu a barrinha. Olha lá. Falta ainda... Ó. Falta ainda 15 minutos. Para fazer o mínimo do tempo do teste. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma segurada. Porque senão eu vou fazer 5K. Ah, eu vou correr amanhã a prova. Aqui em São Paulo. Eu não quero me desgastar muito. Bora? Treino finalizado. Deu aí, ó. 30 minutos. 4,3 km. Bem de leve. E olha só. A barrinha continua subindo. Olha só que goideira. Se eu fizesse um teste de 2 horas, então, hein? Haja a barrinha. Vamos então ver o resultado. Olha o seguinte. Olha a camisa. Tá vendo só? Mostra bem-me por favor aqui o show, ó. Minha camisa, né? Será que sua? Esse que é o teste real. Tá vendo só? Meia horinha de corrida, eu suco isso tudo aqui. Agora começa pra valer, né? Ó, começa a leitura aqui do QR Code, dos dados direitinho. E a barrinha continua subindo. Vai vazar aqui não? Vai continuar? Vai continuar a vazar. Aí, quais são os passos agora? Vai começar a leitura aqui, hein? Aí o aplicativo, ele te orienta como proceder pra tirar foto, tá? Porque ela tem que estar bem centralizada, não pode estar opaca, tem que estar bem focada. E aí, não pode ter sombra na leitura pra não atrapalhar o escaneamento, tá? Eu já fiz isso aqui, tá aberto pra tirar foto. Agora eu vou pedir pra você. Pega aí, faz bem aí. Posso pedir um favor? Você vê que tá com sombra, né? Provavelmente ele não vai ler. Se a gente for ali embaixo, onde não tem ao sol, a gente consegue fazer a leitura. Não, você que manda. Vem pra cá. É isso. Aí, precisa ver se a foto, se ele não conseguir fazer a leitura, a gente repete a foto, tá? Ele demora um tempinho pra fazer a leitura dos dados. Aí, aqui, ó. Pediu um tempo pra escanear de 60 segundos. Agora é com o aplicativo. E ele é bem interativo, tá? Pra as pessoas utilizarem sem apoio de ninguém mesmo. É pra ser autosuficiente. Autosuficiente. Tá, agora aqui a gente... Ó, já leu os dados. Manda ver. Agora são os meus dados que eu não vou te mostrar, né? Horrível. Agora são os dados pessoais que a gente vai incluindo aqui. E daqui a pouco eu te mostro o restante do prato. E aí, Luciano, eu tenho que beber quantos caminhões de Gatorade pra repor? Porque fizemos um treino de meia hora. A gente acabou de ver quanto que eu suei aqui, né? Eu te avisei antes, né? Então, ó, isso aqui já chegou agora no aplicativo. Os meus dados do teste de... É rápido, tá? Então explica pro pessoal aí como é que eu tô. Tô mal, né? Não, imagina. Você tá mal. Quem dela é eu que fosse correr. O que ele tá mostrando aqui pra gente? Que no tempo que você correu, na intensidade que você se exercitou e com a condição climática de hoje... Tudo de acordo com a foto real de hoje, só o tempo, a intensidade, quanto que eu bebi de água ontem, de hoje, quanto repus, aqui tá a foto do teste. Aqui tá te mostrando isso daí, tá? Se fosse outro dia, seria totalmente diferente, outro tipo de... Isso, exatamente. Então ele tá te falando que aqui você perdeu 810 ml de suor. Isso em meia hora, hein? Em meia hora. E uma concentração de sódio no suor de 1.198 miligramas. A gente já conversa a respeito disso. E a gente pode também determinar uma taxa de suor, que é o quanto você perde em ml por hora, tá? É muita coisa. Que seria 1.619 ml. Eu tô na barrinha do alto aqui, ó. Então, aqui tá... Preocupado, hein? Graficamente, você tá lá, você perde muito líquido, você soa muito durante a atividade física. Aqui ó, quem te viu da minha camisa aqui agora, né? A gente viu da minha camisa agora. Então as coisas começam a bater, né? A realidade é realmente essa. Eu fico que eu não lavei a camisa. Você botou a camisa na torneira. Não. E graficamente a gente também tem... Ó, aí a outra tela. Olha o gráfico. Se a gente ver aqui, o gráfico da perda hídrica, ele tá de médio pra baixo. Consegue ver aí, gente? E na outra, tava dando como alto. Só que a gente precisa perceber que lá no outro gráfico, era por hora. É a taxa de suor que seria alto. Esse gráfico aqui tá mostrando pra gente a realidade... Do trem. Da atividade que você fez hoje, tá? Então por isso que tá médio aqui. Entendi. Porque meia hora seria considerado uma perda até que tranquila. Até que tá ok, né? A tua principal preocupação talvez devia ser com a concentração de sódio no teu suor. Que aí tá alta. É. Que ela vai ser a mesma pra meia hora quanto pra uma hora. Que é aquele papo que eu falei, que eu fico branco de suor de sal. Isso. Que você fica até salgado. Que é justamente isso. Que você filama e fica salgadaço. Exatamente. Tá? Então tá aí a resposta. Tá a resposta aqui. Então teoricamente você precisa se preocupar mais com a reposição de sódio. Que são aquelas cápsulas de sal que o pessoal toma durante as provas, tá? E com a reposição hídrica dependente do tempo de prova que você for fazer. Tá? E aí monta a estratégia. Aí você monta a tua estratégia de hidratação antes, durante e após, que é que você vai receber no relatório, no seu e-mail também. Que esse relatório chega depois, né? Que nós vamos mostrar pra você. Demora quanto tempo pra chegar esse relatório depois, o completão? Até 48 horas, se não tem o teu e-mail. E aí pra poder não perder a explicação, eu vou mostrar o dele. Olha só. Que ele fez aqui outro dia. Aí vem todos esses dados, ó. O dia que ele correu, como é que tava a temperatura no dia, a umidade, o tempo que ele fez. Isso vai vir no meu teste também, tá gente? É só pra gente poder explicar pra vocês aqui, não perder a explicação exata. E aí tem aqui os resultados, tá? Que vai ser o mesmo que eu mostrei pra ele lá, quanto ele perdeu milímetros por hora. Perdemos quase uma coisa, então. É. Só que eu corri 55 minutos e você 30, né? Pois é. E aí vem aqui uma recomendação de hidratação. E aqui pra poder te ensinar como fazer a estratégia, é isso? Isso. Isso aqui é a recomendação de líquido, tá? Aqui não tá considerando... Não necessariamente tem que ser o vetoreiro, pode ser só água. Pode ser qualquer líquido, tá? Bebida esportiva ou água. Até uma hora a literatura ainda fala que a água compensa. A partir de uma hora você precisa começar a se preocupar mais com a reposição de eletrólgos, essas coisas. Vai correr a meia maratona e não tem como ser só água. E aí seria bebida esportiva, tá? Ou então você ter aquele sachezinho e repondo isso daí com aquelas... Com essa oferta de... Nós temos bastante coisa hoje, né? Que a pessoa traz pra você, tá? Então, antes você teria que beber 380 ml de líquido. Isso. Antes de começar a corrida. E aí como repôs bem antes, olha que legal, o durante é menos do que antes. É porque tá bem reposto então, é isso? Porque você chegou pra atividade física bem hidratada. Ah, então a diferença tá aí, ó. Então você teria que estar repondo muito mais durante, tá? Então quer dizer, você até já começou aqui, ó. Repôs bem antes, teve que repôr pouco durante. E aí no final é isso tudo mesmo? E depois da atividade física é tudo isso. Caramba! Até de 2 a 4 horas após a atividade física, as nossas funções fisiológicas, ela ainda tá em função da atividade que você fez. Então você continua suando, você continua jogando o líquido pra fora. E por isso que tem essa reposição toda, pensando também no dia seguinte, tá? Então já tá fazendo toda uma composição, pensando na tua hidratação pra manter as suas funções fisiológicas ideais durante o dia inteiro. Manter a máquina funcionando. Manter a máquina funcionando. Tá, vocês viram aí, então, muito bacana. Ó, continua subindo a minha barrinha aqui. Então, por que... Vamos vir aqui pra som pra não ficar no sol. Por que que não pode passar de 2 horas do teste? Por causa disso aqui, né? Que vai vazar, né? Isso, porque vai preencher o adesivo inteiro, ele vai extrapolar, vai começar a vazar o líquido, a gente perde os dados, tá? Em função do protocolo que foi montado em cima desse adesivo. Para o pessoal poder entender, esse teste aqui tá sendo feito de amostra pro pessoal de graça, mas ele vai ser vendido esse produto, né? É, acho que a intenção da Gretureira é comercializar o adesivo. Nos Estados Unidos já é comercializado, aqui tá em fase de teste. Então, não vou te falar, vai comercializar amanhã, mês que vem, ano que vem. Vamos aguardar. Que eu não sei, vamos aguardar. Mas a ideia, eu acho que é comercializar isso daí. E esse aqui, lembrando que é um teste igual um teste rápido, né? Não é aquela coisa muito completa. Não, é um teste. Só pra te dar uma noção boa. E o ideal que a gente tava conversando aqui, de repente, é fazer mais de uma vez pra pegar várias condições, né? É isso, o ideal é o teste, a proposta desse produto da marca é proporcionar aos corredores, às pessoas normais que não treinam com assessoria, dessas coisas, que tenham algum dado pra que possa ajudar a aumentar a performance, melhorar a performance. Se esse adesivo, a proposta é essa. Ele é auto-explicativo, então o aplicativo te dá as informações numa linguagem que qualquer pessoa consegue entender. Então, não tenho aquela preocupação, ah, eu não vou entender nada do que tá escrito ali. A ideia é exatamente essa, a pessoa sozinha conseguir fazer, coletar esses dados e utilizar pras estratégias dela. E a partir daí, se quiser algo mais completo, aí busca... Aí busca uma nutricionista. Os dados que o aplicativo traz, a nutricionista já vai adorar, porque já é saudável. Já adianta o serviço, né? São dados que vai adiantar e ela vai conseguir traçar uma estratégia específica pra aquilo que você precisa. E o serviço aqui no Ibirapuera tá até quando disponível? Todos os dias? Paga quanto? Não, não tem custo nenhum, é gratuito, tá? Inclusive ganha até um vitorês. Vou pegar o meu tá até ali já. Já tá com ele. E nós estamos aqui de terça, quarta, quinta, das seis da manhã às nove e meia. Sábado e domingo, das seis da manhã às dez. E uma noite de quarta-feira, que é das cinco às nove da noite. Bacana fazer a noite, hein? E o mês de abril todo, é isso? Até o dia 30 de abril, é certeza. Não sei se vai prorrogar. Ah, vai prorrogar, porque o serviço é muito bacana. Aí a gente não sabe, mas até abril é certeza. Muito obrigado. Valeu, senhor. Tentou a explicação, o pessoal vem fazer o teste aqui. E, Gatorade, vamos botar esse serviço em outras praças também. Nessa São Paulo, todo mundo quer saber as informações e vai ajudar a todo mundo, beleza? E você, o que achou desse teste? Quando vier a São Paulo, vier no Ibirapuera, já sabe, é super fácil de chegar, vindo pelo Portão 10 e dá cinco minutos andando. Foi o que eu fiz aqui. E aí faz o teste, procura o pessoal aqui, vai ganhar um Gatorade de graça e vai sair com os testes todos na mão. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, uma amiga que adora informação. De repente a pessoa sua, como eu, não sua não, derrete. Tá aqui, ó, a explicação que pode te ajudar a não quebrar no próximo treino e na próxima prova. Coisa fina. Só tem aqui, hein? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informação. Eu vim aqui só pra isso. Treinar aqui, só pra poder fazer o teste, pra trazer pra vocês a informação em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais do Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é programa, uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa, uma quilometragem tudo junto. Veio aqui no Ibira, a partir do nosso vídeo, fazer o teste, posta uma foto, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí